Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro comprido, um pouquinho abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou vestindo um jaleco branco, por dentro uma blusa azul. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do sétimo ano. Vamos lá. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado, muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco. É muito bom ver vocês interagindo, seja lá pelas redes sociais, seja através dos comentários que vocês deixam aqui nos vídeos. É muito gratificante para a gente, porque tudo vem sendo preparado com muito carinho para vocês. Então, saber que vocês estão aproveitando esse material, aproveitando esses momentos, aprendendo junto com a gente, fazendo as anotações, tirando as dúvidas com os professores quando vocês chegam na sala, é muito bom. Então, muito obrigada por estarem aqui de novo. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre... Sei que muitos de vocês já devem ter visto aí no primeiro slide, porque eu sempre coloco o tema da aula. Mas quem não conseguiu ver, vamos ver agora, que eu vou mostrar para vocês. A aula de hoje vai ser sobre máquinas térmicas. E vocês aí do outro lado sabem o que é essa máquina térmica? Alguém já ouviu falar sobre isso? Se ouviu, me conte aqui nos comentários do chat, que eu quero saber. Vocês já ouviram falar sobre máquinas térmicas? Então, quando a gente pesquisa uma definição para máquinas térmicas, a gente encontra esse resultado aí. Máquinas térmicas são aquelas máquinas que usam o calor para produzir trabalho. Como assim? No caso, esse trabalho aí que a gente está falando não é trabalho, como eu estou fazendo aqui, eu estou trabalhando, não é isso. Mas se bem que tem um fundo aí de conexão. Mas, na verdade, esse trabalho das máquinas térmicas é o movimento ou deslocamento. Então, quando a gente falar em trabalho, falando sobre máquinas térmicas, a gente está falando de movimento e deslocamento. Então, isso quer dizer que essas máquinas térmicas usam esse calor ou essa energia que é produzida para deslocar alguma coisa. Tem alguma coisa que estava parada e, graças a essa energia gerada aí pelo calor, ela se movimenta. Então, isso é o princípio básico das máquinas térmicas. E esse daqui que eu trouxe para vocês é um esquema básico de como funciona uma máquina térmica. A gente vai ver que existem vários tipos de máquinas térmicas, mas todas elas têm esse princípio básico aí. Então, qual é o princípio básico? Então, a gente tem o que a gente chama de fonte quente. A gente tem uma fonte quente que ela vai ser a origem do calor que vai ser recebido. Então, essa fonte quente, através da agitação das moléculas que estão ali nessa fonte quente, essa agitação das moléculas consegue gerar energia para que ela realize esse trabalho. Então, essa fonte quente gera energia. Manda para a máquina térmica. Essa máquina, ela consegue realizar o trabalho, realizar o movimento, realizar o deslocamento. E depois que ela realiza esse movimento, esse deslocamento, parte dessa energia é cedida, é perdida. Ela vai para a fonte fria, que a gente chama. E esse calor que é cedido, é perdido, a gente chama de calor frio. Aí vocês devem estar, nossa, mas como assim calor frio? Como é que um calor é frio? Nesse caso aqui, o calor é a energia. Então, tem a energia fria, sim. Não é só quente, não. Nesse caso aqui, não. E um dos exemplos de máquina térmica que utiliza esse princípio básico são as caldeiras. Não sei se vocês já ouviram falar sobre elas. Mas nas usinas, por exemplo, nas usinas supra-alcooleiras, as usinas que produzem açúcar e álcool. Elas têm várias caldeiras. Essas caldeiras estão lá. Aqui tem o calor, que seria a fonte quente. Essa fonte quente está promovendo a agitação dessas moléculas. Essas moléculas se agitam e esse gás entra aqui na máquina e produz o movimento. Então, a agitação dessas moléculas aqui na caldeira faz com que esse instrumento aqui, essa máquina, se movimente. E o movimento disso daqui, que a gente chama de pistão, gera o movimento dessa ruela aqui, dessa rodana que está aqui. Então, esse gás, essa energia gerada em forma de gás, vai movimentar o pistão e esse pistão vai fazer com que esse sistema aqui se movimente. Então, esse movimento é o trabalho. Entenderam basicamente como é que funciona? Espera aí que a gente vai falar mais ainda sobre isso. Então, vamos lá. Uma coisa que é muito importante. Todas as máquinas térmicas, elas realizam a combustão, que é a queima. Combustão quer dizer isso, queima de um combustível. Isso que é combustão. Então, essa combustão vai gerar a energia e isso vai se refletir no trabalho. Então, acontece a combustão, as moléculas estão ali agitadas, essa agitação vai gerar energia e essa energia vai fazer com que o trabalho, o movimento seja realizado. E para ter a combustão, é necessário que a gente tenha um combustível. E quem vai ser esse combustível? A gente identifica o combustível como sendo uma substância que, ao reagir com o oxigênio, ela vai liberar energia em forma de calor. Então, tem aí os combustíveis falsos, a gasolina, o óleo diesel, são exemplos de combustível, o álcool é um tipo de combustível, é um biocombustível. Então, todos esses são combustíveis. Para, na máquina térmica, precisa que aconteça esse processo de combustão para ela poder realizar o trabalho. Vamos lá. Como eu já tinha falado antes, existem vários tipos de máquinas térmicas. Só que essas máquinas térmicas têm características que são comuns. Eu coloquei três características dessas aí para vocês. A primeira é que toda máquina térmica vai receber calor de uma fonte quente, e essa fonte quente pode ser um reator nuclear, pode ser uma fornalha, pode ser uma caldeira. Essa fonte quente, esse sistema dessa máquina funciona por ciclos. Como assim? Não é o tempo todo que a energia é gerada, não. Então, gera energia, gera o movimento, esse movimento para, aí gera energia de novo, para, gera, para. Então, esse movimento, esse trabalho fica sendo realizado em forma de ciclos. E a última característica que eu botei aí para vocês é que, nesse processo, nem todo o calor é transformado em energia. Acontecem as perdas, como eu falei para vocês antes. Então, o rendimento energético não é 100%. Acontecem algumas perdas aí dessa energia. Mas não é perda, não. Porque a gente sabe que na natureza nada se perde. Ela se transforma em uma outra coisa. Então, o rendimento nunca é 100% nessas máquinas. Então, isso quer dizer que, quando a gente vai lá, abastece o automóvel com, sei lá, botou lá no carro 20 litros de combustível. Quer dizer que eu vou conseguir, de fato, utilizar esses 20 litros? Não. Parte desse combustível, parte dessa energia que é gerada, a partir da queima do combustível, vai ser perdida no processo. Então, a gente não tem um aproveitamento de 100% daquilo que a gente colocou. E aqui, eu trouxe alguns exemplos de máquinas térmicas para vocês. O ar-condicionado é uma máquina térmica. A geladeira é uma máquina térmica. E o automóvel é um exemplo de máquina térmica também. Então, dentro desses três equipamentos aí, a gente tem esse sistema de máquina térmica funcionando. O mais fácil da gente visualizar é o que acontece nos automóveis. Então, no automóvel, acontece isso daqui. A gente tem o motor do carro. E dentro do motor do carro, a gente tem esse sistema aqui. Essas coisinhas que estão subindo e descendo são pistão. O que é que está acontecendo aqui? Vocês estão vendo que, uma hora, isso daqui desce e o outro sobe. Sempre fica assim, a cada um desses compartimentos tem dois. Uma hora vai descer, o outro vai subir. O que é isso? O combustível está sendo ejetado aqui dentro. Então, quando baixa, é porque o combustível entrou. Esse combustível vai pegar fogo. No caso do carro, pode ser a gasolina. Esse combustível é ejetado aqui dentro. Ele é ejetado e pega fogo, porque tem um sistema ali que aciona uma faísca, que é esse daqui. Aciona uma faísca e pega fogo nesse combustível. A energia é gerada. Essa energia empurra isso daqui, que é o pistão. O pistão lá do motor. E esse movimento do pistão faz com que o motor funcione. Então, esse é o princípio básico do funcionamento dos automóveis. Então, joga um combustível, que é uma fonte quente. Essa fonte quente vai gerar energia. Essa energia vai realizar o trabalho. E depois, logo em seguida, no próximo ciclo, ele volta para o lugar. Isso quer dizer que terminou o ciclo. Então, tem ali uma fonte fria, nesse caso. E o que é que está resfriando? Água. O motor tem água lá do carro. Vocês já devem ter visto, andando de carro com os pais de vocês, com os parentes de vocês, que é um motor. Ah, vamos ver se a água está boa aí do carro. Essa água serve para resfriar. É a fonte fria. Ela vai resfriar ali o motor naquele momento. Então, esse ciclo fica acontecendo o tempo todo. Fonte quente gera energia, que faz o trabalho, depois vem a fonte fria. Então, isso é o que está acontecendo. Por isso que vocês estão vendo sempre um subindo e um descendo. No carro, a gente tem, geralmente, quatro sistemas desses integrados. E esse movimento aí, esse trabalho realizado, faz com que o carro ande, o motor funcione, ele fique rodando ali. Então, em resumo, a gente pode dizer que, numa máquina térmica, a gente tem uma fonte quente, que pode ser um reator ou uma fornalha. Essa fonte quente vai produzir o trabalho, que é através da geração de energia. E esse trabalho vai fazer com que a máquina funcione. Pode ser um automóvel, a geladeira, o ar-condicionado. E, depois que acontecer isso, parte desse calor vai ser cedido para o que a gente chama de fonte fria. E o que vai ser essa fonte fria? Pode ser um líquido, pode ser a água, por exemplo, como a gente viu que no carro funciona a água. Ou pode ser o próprio ambiente, como acontece com o ar-condicionado. No caso do ar-condicionado, o próprio ambiente é a fonte fria dele. Agora, para a gente entender um pouco mais sobre essa história das máquinas térmicas, vamos ver um pouquinho de história, um pouquinho do histórico, como é que essas máquinas térmicas existiram, pela primeira vez, de onde veio a ideia de fazer essas máquinas térmicas, a partir de qual princípio, em qual época. Eu gosto sempre de saber esse contexto histórico aí, e vou trazer isso para vocês agora. Presta atenção aí no vídeo. Os motores dos ônibus e dos automóveis, as máquinas numa indústria, tudo isso, para funcionar, precisa de combustível. O ser humano está sempre em busca de novos combustíveis que possam, de alguma forma, fornecer a energia desejada, como, por exemplo, o calor. As máquinas que funcionam à base de calor, são chamadas de máquinas térmicas. O primeiro combustível que usamos foi a madeira. Ela era utilizada pelas sociedades primitivas para fazer e manter o fogo. Com o fogo, os seres humanos puderam sobreviver ao frio e se proteger de animais predadores. Aprenderam também que os alimentos ficavam mais macios e mais fáceis de ingerir depois de cozidos. Até hoje, a madeira é utilizada como fonte de energia. Mas cada vez menos. Descobrimos que os gases emitidos na sua queima são muito poluentes. A busca por novos combustíveis se intensificou durante a Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e XIX. A Revolução Industrial começou na Inglaterra e depois envolveu outros países da Europa e também os Estados Unidos. Nesses lugares, parte do trabalho da fabricação de mercadorias passou a ser realizado por máquinas, a maioria delas movidas a vapor. A madeira foi sendo substituída pelo carvão e deixou de ser o combustível mais utilizado. Uma das invenções que usa o motor a vapor é a locomotiva. Antes, o transporte de materiais era feito com carroças puxadas por animais. Mas na primeira metade do século XIX, quando foram inventadas, as locomotivas podiam transportar uma carga muito maior e eram quatro vezes mais velozes que as carroças, com a capacidade de percorrer centenas de quilômetros. No século XX, as locomotivas a vapor conseguiam alcançar velocidades iguais ou superiores a 100 km por hora. No Brasil, a primeira viagem de locomotiva aconteceu em 1854, no Rio de Janeiro. Por causa da coluna de fumaça que sai da locomotiva, ela ganhou o apelido de Maria Fumaça. Durante o período da Revolução Industrial, o combustível mais utilizado foi o carvão mineral. Mas ele traz alguns problemas. Assim como a madeira, a queima do carvão lança no ar muitos elementos tóxicos, como o mercúrio e outros metais pesados. O dióxido de carbono, que também é lançado no ar pela queima do carvão, pode prejudicar a atmosfera. Os cientistas dizem, inclusive, que o aquecimento global começou naquela época, na Revolução Industrial. O carvão mineral é um combustível fóssil. Isso quer dizer que ele é formado a partir da decomposição de matéria orgânica. No começo do século XX, o carvão passou a ser substituído por outros tipos de combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural. Mas, naquele tempo, o principal motivo dessa mudança não foi a preocupação com o meio ambiente, mas a busca por combustíveis de melhor desempenho. Isso porque estava se tornando muito popular um novo meio de transporte, chamado automóvel. E os automóveis tinham um motor diferente do motor a vapor das locomotivas. Eles usavam, como usam até hoje, um motor de combustão interna, também conhecido como motor à explosão. Esse motor usa a energia liberada a partir da queima de combustível e ar que ocorre dentro do cilindro do veículo. O motor funciona em quatro etapas. Por isso, ele também é conhecido como motor de quatro tempos. O primeiro tempo é a admissão. O pistão está em cima e, quando ele desce, a válvula de admissão é aberta. Uma mistura de ar e vapor de gasolina entra na câmara de combustão e, quando o pistão chega na posição mais abaixo, a válvula de admissão fecha. O segundo tempo é a compressão. O pistão sobe e comprime a mistura de ar e vapor de gasolina. O terceiro tempo é a combustão ou explosão. Uma descarga elétrica causada pela vela de ignição produz uma faísca, que faz a mistura explodir e empurrar o pistão para baixo. O quarto tempo é o escape. O pistão sobe, a válvula de escape é aberta e os gases residuais são expulsos. Esse processo começa novamente e as quatro etapas se repetem em ciclos. Os pistões estão ligados às engrenagens, que estão conectadas às rodas, e seus movimentos sincronizados fazem as rodas do veículo se moverem. No começo do século XX, os automóveis se tornaram ainda mais populares. Esse aumento na demanda levou os países a buscar reservas de petróleo, combustível fóssil do qual se obtém a gasolina. Alguns países até entraram em guerra por causa desse combustível. Desde então, o petróleo passou a ser muito importante na economia mundial. Mas é bom lembrar que ele é um material não renovável. Ou seja, o ritmo de renovação desses recursos é muito lento, imperceptível na escala de tempo da vida humana. É impossível repor o petróleo na mesma velocidade com que ele é utilizado. Se a sua exploração continuar no ritmo atual, um dia ele pode acabar. Por isso, pesquisas de fontes alternativas de energia se intensificaram pelo mundo. No Brasil, uma solução encontrada foi o etanol, combustível feito a partir da cana-de-açúcar. O etanol tem algumas vantagens em relação à gasolina. Sua queima emite menos poluentes na atmosfera. Além disso, como tem a cana-de-açúcar como matéria-prima, o etanol é um combustível renovável. Mas há um impacto na agricultura, já que grandes áreas precisam ser destinadas ao plantio da cana-de-açúcar ao invés de produzirem outras variedades de alimento. Por tudo isso, as pesquisas por novos combustíveis e novos tipos de energia são cada vez mais importantes. Além dos combustíveis utilizados nos veículos, outros tipos de energia são essenciais na vida moderna, como a geração de energia elétrica, bastante popularizada a partir da Revolução Industrial. Junto a essa necessidade, a preservação da natureza está levando a uma busca por combustíveis sustentáveis. Para a geração de energia elétrica, placas de captação de energia solar vêm sendo utilizadas em indústrias e residências. Essa captação de energia também pode ser usada para a obtenção de energia térmica, utilizada, por exemplo, no aquecimento de água em residências. A energia eólica, relacionada à energia do vento, também é outra alternativa de energia limpa, renovável e sem emissão de poluentes para a produção de energia elétrica. Com essas pesquisas, busca-se um mundo no qual as máquinas e os motores continuem funcionando, porém, ao mesmo tempo em que a natureza seja preservada. Preservar a natureza é preservar a vida no planeta Terra. Aí, nesse vídeo, a gente conseguiu ver várias características dessas máquinas térmicas, como é que elas funcionavam antes, como é que elas funcionam agora, todo esse processo histórico que envolveu. E uma coisa muito interessante foi a gente associar, né? Então, muitas dessas máquinas térmicas, em especial os automóveis, eles acabam degradando o meio ambiente. Isso quando a gente utiliza combustíveis fósseis, que são esses derivados do petróleo, né? A gasolina, o óleo diesel. Por quê? Porque eles emitem uma alta taxa de gases poluentes na atmosfera, que são os gases de efeito estufa. Isso aumenta a temperatura média do planeta também, né? Contribui para o aumento da temperatura média no planeta. E justamente por isso, é que, nos últimos tempos, tem se corrido atrás de outros tipos de combustíveis, que a gente chama de biocombustíveis. São esses que vão agredir menos o meio ambiente. E já tem muitos estudos, muita coisa promissora, né? Inclusive, o álcool, ele é um biocombustível. Ele é fabricado a partir da cana-de-açúcar, como vocês viram. E isso faz com que ele emita menos gases. Então, ele é uma boa alternativa. Agora, chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado, que é a hora da nossa atividade. E para vocês realizarem essa atividade, basta apontar a câmera de vocês para esse QR Code que está aparecendo na tela, ou então, clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que vai funcionar esse joguinho. Quando vocês apontarem a câmera ou então clicarem nesse QR Code, não, o contrário, né? Quando vocês apontarem a câmera para o QR Code ou clicarem no link, vocês vão ser direcionados para essa página daqui. Aí vocês colocam o nome de vocês, não esqueçam de botar o nome da escola do lado só para a gente ter a noção aqui de quais são as escolas que estão participando. e clica no Start. Quando vocês fizerem isso, vai carregar a página, vocês clicam aqui no Start de novo. Vai aparecer essa imagem. Qual é a ideia aqui? Então, aqui a gente tem cinco nomes e aqui a gente tem cinco bolinhas. Eu estou pedindo para que vocês relacionem esses termos que estão aqui com o local onde eles ficam, né? Onde acontece cada uma dessas coisas. Então, se eu achar que aqui é o calor quente, eu vou colocar aqui. Se eu achar que a fonte quente é essa daqui, eu vou colocar aqui. Se eu achar que aqui é a fonte fria, vou botar aqui. Se eu achar que o trabalho, né? Que é o movimento, é realizado nessa parte aqui, vou colocar cá. E se eu achar que aqui é que acontece a liberação do calor frio, eu vou clicar aqui. Feito isso, já conferiu se está tudo certo, é só clicar em submeter respostas, que é esse ícone aqui de baixo. Vamos lá ver se eu acertei alguma coisa. Errei tudo, está vendo, gente? Mas eu sei que isso não vai acontecer com vocês, porque vocês estavam prestando atenção aí na nossa aula. Então, se divirtam fazendo esse joguinho, descobrindo aí onde está cada coisinha dessas. Que aquele ali é o modelo básico da máquina térmica, né? Aquele modelo que todas as máquinas térmicas têm. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham aprendido bastante. Por hoje a gente vai ficar por aqui, eu vou morrer de saudade de vocês, mas se cuidem aí do outro lado, que a gente tem um encontro marcado na nossa próxima aula, que vai ser muito em breve. Então, fiquem bem aí e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau!